É isso aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Capaceca Tchere. Olha o mulão aí, gurizada. E lá na frente tem o FHzão, 440, nove eixos aí. Galera, continuando nosso vídeo pra vocês aí, nossa viagem pra Uruguaiana. Olha só, era Mercedes mesmo aí, pessoal que assistiu o vídeo anterior. Abraço aí pra galera da ABC. ABC ali lá de São Paulo, São Bernardo do Campo, né? O pessoal da ABC é da esquerda, São Bernardo do Campo, né? Olha aí galera, estão levando os caminhãozinhos zero aí. Os Mercedes 2848 aí, puxador de minério. Tá bom pessoal? E vocês estão vendo esses pneuzão aqui? Olha aí galera. E precisar de pneu off-road aí, tá? Pode chegar ali em Concórdia, na Zanda Vale, recalchutagem. Falar com a nossa Ana querida. Que lá eles tem pneu off-road. Pneu pra carreta aí, seu veículo off-road que gosta de andar nos banhados ali com seu apesão turbo aí. Fazer randandandam no meio dos banhados aí, ó. Pode chegar lá que eles tem pneu pra vocês lá também. Pneu pra carreta. Cavalo da tração. E outra coisa pessoal. A Zanda Vale aí tá fazendo uma parceria bacana. O pessoal que chegar lá, falar que viu pelo Capaceca Channel. Fala lá o maluco do YouTube lá. Vocês falam pra ela que ela vai saber quem é que é. E daí ganha um descontinho especial aí, tá bom? Eles vão fazer uma parceria aí com os pneus deles lá. Material de qualidade, representante da Vipau aí. Tá bom, turma? E outra novidade que eles têm agora. Pessoal aí que deixar o pneu pra recapar e às vezes não ter pneu. Eles têm os pneus que eles podem emprestar, né? Pneu deles mesmo aí, eles emprestam aí pra galera, né? Pessoal do Mercosul aí. Galera que faz só Brasil também, né? Às vezes desce pra cá, carrega. Aí quando voltar é só encostar lá e trocar os pneus tudo certinho e seguir viagem. Bem tranquilo aí. Pessoal que precisa de manutenção em caminhão, você já sabe, né pessoal? Rodomão Uruguaiana aí. Só chegar lá e falar com o Gabriel. Também, né? Quem é dono de caminhão pode usufruir dessa vantagem agora que estamos trazendo aqui pro canal. Que se fazer serviço com nossos parceiros e falar que viu lá com o Capaceca, ganha um desconto especial aí. Tá bom, pessoal? E nós vamos indo aqui. Iniciando mais um vídeo pra vocês. Daqui a pouquinho já fizemos a continuação. Vamos passar ali no Posto Cavalhada, que é referência aí pra galera do Mercosul. Galera que viaja de carro também. Lá no Posto Cavalhada, né? Antes da PRF de São Borja. Podem chegar lá. Já, já. Acho que mais uns 10, 15 minutinhos a gente tá lá. Hoje dia 9, 12 e 35 da tarde aí. E vamos podar mais o Mercedão aqui pelo jeito aí. Esses caminhãozinhos aqui andam devagar, né pessoal? O sistema deles é diferente, né? De trabalhar. Olha aí. Laranja fosca, ó. Bonito, né cara, o Mercedão? Não, caminhão. Esse aí deve puxar, hein galera? Esse aí pode meter 100 toneladas, que eu garanto que ele vai. Esse vai. Bom redução, né? O Mercedes já é forte pra caramba, né? Bota esses ali que são especial pra puxar peso. Então tá louco. Tem vídeo no canal ali que eu mostro os caminhões com redução aí, os pneuzão. Acho que é até maior que 1100 esse modelo de pneu aí. Mas pneu você sabe, né? É só falar com a Ana lá que ela dá um jeito aí pra vocês aí. Daqui a pouco já continuamos o vídeo aí, galera. Isso aí pessoal, continuando aqui, ó. Esse aqui é o posto de referência aqui em São Borja, né? O Cavalhada. Aí o posto 44. Olha lá, ó. 112 no bitrem. Isso não tá original com a 112 lá. Pra puxar o B3. É, pra puxar o B3 112. Olha. Eu não quero. Eu não quero. Deixa quieto. Deixa quieto. Eles tiraram aquele pardal aqui da frente? Não? Na verdade, aquilo não é um pardal. Não é um radar, não é, né? Só que isso aqui é da PRF, que é contagem de veículos. Ah, tá. Então, beleza. Sempre antes de uma PRF tem. E depois também tem. Sim, sim. É quem vem, né? Ó, o pessoal da Gribler. Isso aqui, ó. Galera lá do Cerro Largo, aí. Tá mais alemão lá, né? Tem, tem. E tem, velho. Fui na cidade ali, que é a... Lá fica o... Quero, quero. Santo Cristo. Sim, sim. Descarregar ar-condicionado lá. Capaz, ó. Tá alemão. Não, viu? Essa região das missões aqui é... É alemão... É... Que que mais é? Italiano... Polaco. E polaco, é. Essa região das missões aqui tem bastante. E tô o quê? Alemão, italiano ou polaco? Cara, eu não sei, velho. Eu digo que sou negro, né? Negão, né? Mas... Eu mentindo feio pro pessoal, mas não faz nada, né? O meu sobrenome é alemão. Meus dois sobrenomes alemão, né? Aqui fizeram outro posto da Lambari. Olha que tranqueira esse asfalto aqui, pessoal. Misericórdia. É a hernia de disco. Aqui é o trecho da hernia de disco. Ah, já colou, né? É, os caras da FH, então, que deve... Galera da FH sempre, né? DoorFlex no bolso, né? Misericórdia. Aí complica. Ó, e tá aí o cara do nove eixo ali que eu tava falando antes. Ele quer podar, não vai podar aqui. Ele não é louco. Não é louco, né? Ele não... Na frente da PLF. Você não vai fazer isso aqui, né? Ó, já fez sinal. Tem polícia aí na frente, viu? Ah, bem. Tem polícia. O rapaz ali fez sinal pra nós aí. O que eles devem dar na pista ali? Provavelmente devem estar. Tamo de cinto, tá, pessoal? Também tô de cinto, né? Opa, obrigado. Ó, o negão, a gente é boa. Dá uma chicletinha aí pro pai. Depois do almoço, eu gosto. E não vem aquele som ali depois do almoço. Ah, é, mata o sono, né? Nós, gaúchos, a gente toma chimarrão aí. Vocês viram o CF no truque aí, galera? Você é doido. O CFzinho no truque aí. Galera da Becker. Abra tua terra. Senhor, lá. Isso aí. A polícia deve estar alguma operação ali na frente. A brigada tá ali também, né? Tem um rapaz aqui que tem Instagram. Eu sigo ele lá. Eu só não lembro o nome dele. Mas eu sigo lá um menino ali que trabalha na PRF aqui de São Borja. Eu só não lembro o nome dele. Toda PRF tem que ter um japonês aqui. Não tinha nenhum, cara. Estranho. O tempo que eu viajava... Qual é que era o estado? Acho que foi São Paulo. Chegando em São Borja, tá, pessoal? São Borja aqui, galera. Da Marvel aí na frente. Bom, eu tenho algum vídeo aqui, hein? Tem algum vídeo no canal aí de São Borja aí, pessoal? Só vocês assistirem aí dessa nas opções dos vídeos aí. Eu ia pegar carona com esses caras aqui, ó. Da Hipertex, ó. Tinha um caminhãozinho deles logo atrás de mim lá. Na Bitoneira. É. Ele tava lá em São Pedro do Butchá, se eu não me engano. Aí acabou... Acabei pegando carona com o guincho do café ali. Logo depois tu chegou. Revisão. Não tem ninguém. A minha da carreta vence em agosto. Ah, revisão técnica, né? A minha da carreta vence em agosto da carreta. Passando aqui em São Borja, pessoal. Só mostrando esse outro lado pra vocês aqui. Eu acho que eu não tenho vídeo dessa parte aqui. Eu acho, tá? E depois tem salve pros inscritos, né? Não se esquecem. O bilhetinho com o nome dos inscritos tá no papel aí. Tá no bolso aí. A galera que assistiu o vídeo anterior vai... Já sabe, né? Tem que assistir o vídeo anterior, pessoal. Daí vocês vão entender o contexto aí. Aqui eles fizeram o negocinho dele. Energia solar aqui, ó. Eita! Olha o tamanho disso aqui, velho. Isso aí é tomar conta o negócio. O incêndio, como tu falei, foi aqui, ó. Ah, aqui tinha dado um incêndio. Quando é que foi? 2021. O final de 2021 foi começo de 2022. E, ó, por conta queimou uma carreta da Brenex ali, ó. Aqui, ó. Ali na frente. Era o pátio da Brenex. Aqui na frente. Quem é inscrito do canal já sabe ali que eu sempre falei da Brenex ali, Júlio Simões. Já trabalhei nessas empresas aí. O Everson, psicopata. Você é doido, Deus. Porque ele é homem lá, eu vou ter que contar. É. Aqui era o pátio deles. Aqui era o pátio. Aqui. Bora lá. Agora fica aqui, Box. E a JLC, ele permanece. Olha o 113, ó. Ah, metido! O incêndio pegou aqui, ó. Outro lado também. Queimou as carretas que estavam aqui carregadas. A Brenex. Tinha um truque e duas carretas. É, cara. Eu me lembro daqui lá, velho. Eu percebi tudo. Pegou fogo. Ô, esse caminhão aqui na frente eu conheço também. Conheço esse cara aqui, ó. Ele mesmo. Isso aqui é o lado de fora de São Borja, tá, pessoal? São Borja ali, ó. Cheio de árvore na frente, fica ruim de filmar aí. E aqui pra frente já começa. De novo, ó. A parte ruim da estrada aí. A mais ruim de todas agora aqui pra frente. burraqueira, tranqueira, solavanco. A importância que é uma rodovia dessa, né? É, pra uma rodovia tão movimentada que é aqui. Que vai caminhão direto pro Chile, né, cara? Pro Chile, Argentina. Passa as autopeças, passa aqui Toyota, GM, Peugeot, Volkswagen. Cara, a peça da Scania passa aqui, velho. E a rodovia é virada numa sucata. E sem contar a produção de arroz, né? E grãos, né? Que passa aqui também. E o cara do FH desceu o caceta lá. Tá lá na frente já, ó. Dá o novo eixo, né? É. Dá, ó. É carregar e... Partiu Rio Grande. O negócio é... Botar pra andar o FHzão lá. Eu tô com tinta. Tá carregado com tinta? É, tu vê. Pra Buenos Aires, né? O Brasil exportando tudo, né? É, o Brasil exportando, né? O Brasil exporta bastante coisa. Exportação de tinta pra Buenos Aires. Que marca é a tinta, não lembra? É... Antiga coral, né? Axo Nobel. Axo Nobel. Que era antiga tintas coral, né? Antiga tintas coral aí, pessoal. Vocês veem como é que é as coisas, né? Caminhoneiro leva de tudo, né, cara? Você é louco. Eu levei borracha, tinta, farinha de ave. Farinha de pena, né? Tu levou? Aquelas cargas pra coronel, né? Osso, exato. Eu sei tudo essas cargas. Eu já levei também. Farinha de pena lá pra... Como é que é o nome lá? Ilhas de Tiloé. Pessoal, pesquisa no mapa. Ilhas de Tiloé. Se um dia eu fazer uma viagem pra Osorno, pro sul do Chile lá, ou se eu ir a passeio lá pra Bariloche, alguma coisa parecida com isso, vocês podem ter certeza que eu vou lá pra Ilhas de Tiloé. Eu vou pra lá e vou mostrar tudo pra vocês. Tem a balsa lá. Tu nunca chegou a ir pra lá, né? Coronel foi, né? É, porque que vai mais é a câmera fria, né? É, a câmera fria vai bastante. Pra carregar o salmão. É, já tá no oceano lá, né? Tem o salmão e tudo que é coisa. Isso aí, pessoal. É, o cider é mais leve, hein? Ó, o pessoal da Furlum aí. Tem um amigo meu aí que trabalha na Furlum, o Vini. Mas tá tudo anotadinho no papel aqui, pessoal. Depois mais fazer um videozinho pra vocês aí. Né? Mandando salve pros inscritos. Tem bastante gente aí. Vamos fazer bastante vídeo também. Dá pra... Temos bastante tempo agora pra fazer vídeo e... Mandar salve pros inscritos e tudo mais aí.